Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Eu sou o primeiro-tenente Tiago Henrique, e nesse vídeo eu vou falar pra você sobre a ESA e a ESPSEX. Qual dos dois é o melhor caminho pra você que quer entrar no Exército e quer seguir carreira no Exército Brasileiro? Então, antes de mais nada, eu preciso que você entenda três conceitos muito importantes, que vão ser importantíssimos pra você escolher qual o melhor caminho. Afinal de contas, aqui no canal, como você sabe, eu sempre procuro trazer informações pra que você tome as melhores decisões. Eu não tô aqui, eu não sou o dono da verdade de nada, eu tô aqui só pra te passar algumas informações pra que você tome a melhor decisão. Então, vamos lá. Tem três coisas muito importantes. A primeira delas é a seguinte, existem dois tipos de militares, grava isso. O militar temporário e o militar de carreira. Então, o militar temporário é aquele que ingressa nas Forças Armadas através de um processo seletivo. Ele não fez um concurso, ele entrou nas Forças Armadas através de um processo seletivo. Por exemplo, o militar que ingressa através do alistamento militar obrigatório, que todo jovem, do sexo masculino, do ano que completa 18 anos, ele tem que se alistar. Então, o alistamento militar, ele não é um concurso, ele é um processo seletivo. E se o jovem for selecionado, ele vai poder passar até 8 anos no Exército Brasileiro. Ele não vai poder seguir carreira. Ele vai poder passar, no máximo, 8 anos. Então, o militar temporário é isso, tá? Ele ingressa através de um processo seletivo e ele não pode seguir carreira. Ele passa, no máximo, 8 anos. Já o militar de carreira é aquele que ingressa nas Forças Armadas através de um concurso público. Então, ele fez um concurso, ele participou de um concurso e ele ingressou nas Forças Armadas, ele fez a sua formação e, a partir daí, ele é um militar de carreira. Ou seja, ele não passa só 8 anos dentro das Forças Armadas. Ele pode seguir carreira e passar, depois de 35 anos de carreira, passar para a reserva remunerada. Ou seja, se aposentar, ele vai para a reserva, mas ele continua recebendo o soldo dele. Então, é a reserva remunerada. Então, é muito importante que você entenda isso, tá? A diferença entre os militares temporários e os militares de carreira. Daqui a pouco, você vai entender melhor por que eu estou te explicando isso. A segunda coisa que você tem que entender é o que são as praças e o que são os oficiais. Então, vamos utilizar os postos e graduações, a hierarquia do Exército Brasileiro, para que você entenda. Então, os praças, tá? Começa ali, ó, com o soldado. A gente tem o soldado, a gente tem o cabo. Depois do cabo, vem os sargentos. Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e o subtenente. Esses são os praças dentro da hierarquia do Exército Brasileiro. Depois dos praças, a gente tem os praças especiais, né? O aspirante, por exemplo, o aspirante oficial, ele é um praça especial. E depois nós temos os oficiais. Então, a gente começa ali com o segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. E aí, depois, começam os generais, tá? Que é o general de brigada, o general de divisão e o general de exército. Então, entendeu em linhas gerais a diferença? Então, nós temos os praças e nós temos os oficiais, tá? Só em linhas gerais aqui pra que você entenda. A terceira coisa importante que você tem que entender é o que é um militar combatente. O militar combatente é aquele que é formado para a atividade fim da força que ele pertence. Por exemplo, o militar que é formado na infantaria da ESA, por exemplo. Então, ele é formado na ESA. Ele é um militar, ele é um sargento combatente de carreira. Ele vai ser, ele vai atuar, ele vai ser formado para aquilo que o exército realmente precisa fazer. Que é o quê? Está pronto para defender o país, está pronto para o combate. Enquanto que, por exemplo, o militar que se forma na SFSEX. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a SFSEX, tá? Ele vai se formar para atuar em áreas complementares. Por exemplo, no setor jurídico, no setor contábil, na administração. A finalidade dele não é o combate, não é a guerra. A finalidade dele é outra administrativa, é uma finalidade mais complementar. Então, essa que é a diferença, em linhas gerais, de um militar combatente e um militar que não é combatente. Então, agora que você entende esses três conceitos importantíssimos, eu vou falar agora sobre a ESA e sobre a SFSEX. Começando com a ESA, que é a Escola de Sargentos das Armas. Ela forma os Sargentos Combatentes de Carreira. Ó, por isso que eu te expliquei lá atrás o que é um combatente, o que é um militar de carreira, um militar temporário. Para que você entenda que a ESA, ela forma o militar, o Sargento Combatente de Carreira. Então, como que eu faço para ingressar na ESA, Tiago? Como que eu faço? Você tem que prestar o quê? Com o curso público. Afinal de contas, se você quer ser um militar de carreira, você tem que prestar concurso público para a ESA. Então, eu vou falar aqui, em linhas gerais, sobre algumas características do concurso da ESA, tá? Existem vagas para homens e mulheres, o concurso acontece todos os anos. E para fazer o concurso, você tem que ter entre 17 e 24 anos. Um detalhe aqui é muito importante para você. Na ESA, existem três áreas. No concurso da ESA, existem três áreas. Existe a área geral, que é a área que vai ter mais possibilidades de especialização. Então, tem ali a infantaria, a cavalaria, a engenharia, o quadro de material bélico, a intendência, a aviação. Então, é a área da ESA mais ampla, que tem mais especialidades. Nós temos também a área de saúde, que é para aquelas pessoas, para aqueles militares, que já têm um nível técnico em enfermagem. Então, para fazer o concurso da ESA na área da saúde, você tem que ter nível técnico em enfermagem. Enquanto que para a área geral, não. Para a área geral, você só precisa ter um ensino médio, o seu diploma de ensino médio, tá? E a terceira área é a área dos músicos, tá? Então, é a área voltada para aquela pessoa que quer ser um sargento combatente de carreira, músico, dentro do Exército Brasileiro. A formação na ESA, ela dura dois anos, aproximadamente dois anos. Durante a sua formação, você vai ter alojamento, você vai receber um salário ali mensalmente, né? Um soldo mensalmente ali, que é de aproximadamente aí, que é mais ou menos mil reais, que dá para você aí se sustentar, até ajudar a sua família, né? Dá para você se manter aí durante esse período. E você vai ter ali fardamento, assistência médica odontológica durante toda a sua formação. Quando você se formar, você vai receber um diploma de nível tecnólogo, ou seja, superior de nível tecnólogo. Por quê? A formação do sargento, ela é uma formação tecnóloga, ela é uma formação especialista. O sargento, ele é um especialista, tá? Enquanto que o oficial, você vai ver daqui a pouco, que ele tem uma formação de nível superior, mas generalista. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque os dois têm funções complementares, mas diferentes dentro do Exército Brasileiro, tá? Os oficiais e os sargentos. Então, depois que você se forma na ESA, você vai ser promovido ali a terceiro sargento, tá? Um terceiro sargento hoje, ele tá ganhando aproximadamente 4 mil reais por mês. Então, isso vai depender do local onde o militar tá servindo, se ele fez algum tipo de curso, mas é mais ou menos esse valor de 4 mil reais por mês. E ele vai iniciar a sua carreira como terceiro sargento, podendo chegar até capitão do Exército Brasileiro. Então, é importante que você entenda essas características da carreira, da formação e da carreira do militar que ingressa na ESA. Eu quero falar agora pra você sobre algumas vantagens. Antes da gente passar pra SPCX, eu vou te falar aqui algumas vantagens e desvantagens. Lembrando que vantagem e desvantagem é sempre algo muito relativo e pessoal. Pra mim, o que é uma vantagem pode ser uma desvantagem pra você e vice-versa. Então, eu posso falar aqui alguma coisa que de repente você não concorda, não tem problema. O importante é que eu estou passando a minha visão pra você, pra que você construa o seu próprio raciocínio e decida o que é melhor pra sua vida. Então, a primeira vantagem que eu observo é que o limite de idade do concurso da ESA é maior e tem um maior número de vagas. Então, em linhas gerais, o concurso da ESA sempre oferece cerca de mil vagas. Historicamente, cerca de mil vagas. Enquanto que o concurso da SPCX, por exemplo, na média, ele sempre oferece cerca de 450 vagas por ano. Às vezes 400, às vezes 500, mas é sempre nessa média de 450 vagas. Ou seja, o concurso da ESA você pode fazer até o ano que você faz 23 anos, né? Pra ingressar com 24 anos e tem um maior número de vagas. Então, essa é uma vantagem clara que eu observo no concurso da ESA. Outra vantagem também, muito legal, é que a formação é menor. Então, são só dois anos de formação e você já sai com um diploma de nível superior tecnólogo. Então, é uma vantagem muito legal porque você pode, né? Depois, se você quiser com o tempo, fazer uma outra faculdade ou prestar um outro concurso de nível superior com esse seu diploma que você vai ter. Então, é também uma oportunidade, uma vantagem muito legal que eu observo no concurso da ESA. E a terceira vantagem que eu observo é a possibilidade de fazer cursos e estágios operacionais também da mesma forma que o oficial. Lógico, tem alguns cursos que somente o oficial pode fazer, como, por exemplo, o curso de piloto de helicóptero dentro do Exército. Somente os oficiais podem ser pilotos do Exército Brasileiro, né? Pilotos de helicóptero. Mas, o militar sargento formado na ESA vai poder fazer o curso básico paraquedista, o comandos, o forças especiais, o guerra na selva, tá? O precursor paraquedista, o estágio de caatingo, o estágio de caçador. Ele pode fazer diversos tipos de cursos e estágios. Então, isso também é uma vantagem muito grande que eu observo. Aqui no canal, inclusive, tem uma live muito legal que eu fiz com o sargento curso, né? Depois de uma procurada aí, um militar extremamente experiente dentro do Exército Brasileiro, que já foi para missões do exterior quatro vezes, tá? Que mudou a vida dele, ele conta na live, através do Concurso da ESA. Então, uma experiência muito legal e que, para mim, claramente, é uma vantagem também do Concurso da ESA. Agora, vamos falar aqui sobre algumas desvantagens que eu observo. A primeira delas é o plano de carreira. O plano de carreira dos praças, ele é muito inferior ao plano de carreira dos oficiais. Eu vou te dar um exemplo aqui para que você entenda o que eu quero dizer. Então, vamos supor que dois jovens, tá? Eles têm a mesma idade, só que um ingressa aos 18 anos na ESA e o outro ingressa aos 18 anos na ESPSEX. Presta atenção. O que é que vai acontecer? Aos 30 anos de idade, esse militar que ingressou na ESA, aos 30 anos de idade, ele vai ser segundo sargento. Enquanto que, aos 30 anos, esse militar que ingressou na ESPSEX já será capitão do Exército Brasileiro, que é o que o sargento da ESA vai demorar mais de 20 anos para chegar. É o ápice da carreira do sargento, é ser capitão. Vamos prosseguir um pouco mais. Aos 40 anos de idade, esse militar que ingressou aos 18 anos na ESA, aos 40 anos, ele vai ser primeiro sargento. Enquanto que esse militar que ingressou na ESPSEX aos 18 anos e se formou lá na AMAN depois, esse militar, com 40 anos, será major do Exército. É um posto que, inclusive, esse militar formado na ESA nunca vai poder chegar, porque o topo da carreira do sargento é capitão do Exército. Então, só para que você perceba o quão mais rápido o militar formado na AMAN vai progredir na carreira e como que isso funciona ao longo de toda a vida, de toda a carreira do militar. Então, a carreira do praça, ela sim, ela é muito inferior, nesses quesitos, à carreira do oficial. E isso, inclusive, vai, obviamente, refletir em vários aspectos. Por exemplo, o salário, o salário do oficial é bem maior, é bem superior, algumas vantagens que ele tem. Então, isso é algo que você tem que ter em mente. A carreira do praça é bem inferior à carreira dos oficiais. Uma outra desvantagem que eu observo é que a concorrência durante a carreira para os praças é muito maior. Isso faz com que as oportunidades sejam menores. Por quê? Porque existe muito mais sargento no Exército do que oficiais, muito mais mesmo. Vou te dar um exemplo de um dos batalhões que eu servi, né? Eu lembro que, quando tinha reunião de sargento, ali no batalhão tinha cerca de 80, 90 sargentos dentro daquele batalhão, enquanto que tinham 7, 8, 10 oficiais no batalhão. Então, se você pegar isso e levar para o efetivo todo do Exército, você vai perceber que a concorrência para tudo durante a carreira, inclusive para realizar cursos operacionais, para fazer estágios, para participar de missões, a concorrência entre os sargentos é muito maior. Isso faz com que as oportunidades sejam menores, elas sejam mais concorridas entre os sargentos, principalmente nos militares mais modernos, o terceiro sargento, o segundo sargento. Então, as oportunidades são menores porque a concorrência é muito grande, porque tem muito mais sargento do que oficial. Então, inclusive, as oportunidades de fazer curso estágio operacional. Então, é outra desvantagem que eu observo. A terceira desvantagem é que o praça formado na ESA só vai garantir a sua estabilidade após 10 anos de serviço. Então, ele não se forma na ESA e já está estável, não, no cargo dele. Negativo. Ele só vai ter essa estabilidade após 10 anos de serviço. Então, 2 anos de formação, somente depois de 8 anos é que ele vai garantir a estabilidade. Nesse período aí, até ele chegar aos 10 anos, anualmente ele vai renovar o contrato dele com o Exército. Então, se de repente ele cometer alguma alteração muito grave, se de repente ele fizer alguma coisa que desabone ele, ele vai poder sim ser mandado embora dentro desse período. Por quê? Porque ele não garantiu ainda a sua estabilidade, ele não tem ainda esses 10 anos de serviço. Enquanto que para o oficial é diferente, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas essa também é uma desvantagem que você tem que ter em mente. Agora, vamos falar aqui sobre o concurso da ESP-SEX. Falamos aqui sobre o concurso da ESA, sobre algumas vantagens e desvantagens, vamos falar sobre o concurso da ESP-SEX. Ele também acontece todos os anos e tem vagas para homens e para mulheres. Para fazer o concurso da ESP-SEX, você tem que ter entre 17 e 22 anos. Então, você ingressa na ESP-SEX, você pode ingressar no máximo no ano que você faz 22 anos. Ou seja, você faz a prova no máximo até o ano que você faz 21 anos. Então, é importante que você entenda essa questão de idade. Tem vídeo aqui no canal explicando direitinho essa questão para você. A formação do oficial combatente de carreira, ela inicia na ESP-SEX. Então, o oficial combatente de carreira inicia na ESP-SEX, onde ele vai passar um ano na ESP-SEX. Depois desse um ano, se ele for aprovado em tudo lá, ele vai para a AMAN. Então, ele vai passar mais quatro anos na AMAN, totalizando cinco anos de formação. Então, um ano na ESP-SEX, quatro anos na AMAN, esse militar vai ser declarado aspirante. O cadete vai ser declarado aspirante a oficial e iniciar a sua carreira ali como oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro. Então, como cadete, como aluno da ESP-SEX também, você vai ter também o seu salário. Você vai receber ali cerca de mil e poucos reais por mês. Você vai ter alimentação, alojamento. Você vai ter todos esses benefícios aí que também o aluno da ESA tem. E quando você se formar, já como aspirante oficial, atualmente o aspirante oficial está recebendo algo em torno de sete mil e quinhentos reais. Está sendo que seis meses depois de aspirante, esse militar, ele passa seis meses como aspirante, ele vai ser promovido a segundo tenente. O segundo tenente hoje está ganhando ali aproximadamente oito mil reais e ele já passa a ter estabilidade. Ao contrário do militar da ESA, que demora dez anos para adquirir sua estabilidade, o militar formado na AMAN, que ingressou ali pela ESP-SEX, ele vai, depois de cinco anos, mais seis meses como aspirante, receber ali, garantir a sua estabilidade no cargo. É importante que você entenda que o militar formado na AMAN, ele pode chegar até o posto máximo do Exército Brasileiro, que é o de general de Exército, em tempo de paz. Então, enquanto que o militar formado na ESA pode chegar no máximo até capitão, o militar formado na ESP-SEX e em seguida na AMAN, ele pode chegar até general de Exército. Então eu trouxe aqui agora para você algumas vantagens e desvantagens que eu observo no concurso da ESP-SEX, no concurso da ESP-SEX e na formação como um todo ali do oficial. A primeira vantagem que eu observo é que a formação é muito mais profunda e ampla. Inclusive, você pode fazer cursos e estágios operacionais durante a sua formação, durante aqueles cinco anos. Então, eu, por exemplo, fiz o curso básico paraquedista dentro da AMAN. Então, quando eu era cadêxtro, terceiro ano, eu fiz o curso básico paraquedista, né? E depois que eu me formei, eu fiz o curso de Guerra na Selva, tá bom? Então, a formação do oficial é bem mais ampla e bem mais pesada até pela questão do tempo. São cinco anos, tá? Então, nessa formação você vai ter a oportunidade, por exemplo, de fazer intercâmbios. Eu fiz, eu tive a oportunidade no meu quarto ano de realizar, de participar de uma competição no México. Então, tem vários amigos meus que também tiveram a oportunidade ali no último ano de formação na AMAN de viajarem para outros países. Então, essa é uma vantagem clara que eu observo no concurso da ESP-SEX também. Outra vantagem muito forte que existe no concurso da ESP-SEX, na formação na AMAN, é que o militar, quando ele se forma na AMAN, ele tem ali, ele recebe ali um diploma que equivale por dois. Ele sai formado em bacharel em ciências militares e administração. Então, ele não vai ter um diploma de nível tecnólogo como ele recebeu ali, o militar que se forma ali na ESP-SEX. Não, ele vai ter um diploma que equivale por dois. Bacharel em ciências militares e administração. Então, é uma vantagem também muito legal que a gente observa. E a terceira vantagem, a gente já falou um pouco, é que o plano de carreira do oficial, ele é muito melhor em comparação ao plano de carreira dos praças. Então, em questão de oportunidades, o oficial vai ter muito mais oportunidades. Porte de arma, então, o processo para o militar comprar a sua arma e ter a sua arma oficial, ele é muito mais simplificado do que para o praça. Então, o oficial consegue adquirir o porte de arma dele ali rapidamente, quando ele se forma na AMAN, tá? E ele tem oportunidades operacionais, oportunidades ali de se especializar muito maiores durante a sua vida ali, a sua carreira, do que o sargento. Até pela questão da concorrência, que é muito menor. Então, é uma vantagem também muito clara da carreira do oficial. Agora, aqui temos duas desvantagens que eu observei, que eu observo no concurso da ESP-SEX. A primeira delas é a questão da idade. Infelizmente, a idade para ingressar no concurso da ESP-SEX, né, ela é dois anos a menos, né, o limite de idade de dois anos a menos que o concurso da ESA, tá? Então, enquanto que na ESA, né, o limite de idade é 24 anos, na ESP-SEX são 22 anos. Eu, sinceramente, né, não entendo o porquê disso. Eu, inclusive, sou muito a favor de que o concurso da ESP-SEX tem o mesmo limite de idade do concurso da ESP-SEX, né, não faz muito sentido para mim. Mas, por enquanto, né, no momento que eu gravo esse vídeo, esse limite de idade, ele é menor. Ou seja, é importante que você comece a se preparar o quanto antes, de preferência ali já no início do seu ensino médio, para fazer o concurso da ESP-SEX, para que você não perca a oportunidade ou, quem sabe, até já estore o seu limite de idade e perca essa oportunidade para o resto da sua vida. E outra desvantagem também que eu observo é que o concurso, ele é, sim, mais difícil, mais complexo ali para você ingressar na ESP-SEX do que na ESP-SEX. Ela tem um nível superior à prova da ESP-SEX, tá? Ela tem um nível de questões, de cobrança bem maior. E outra coisa também é que a concorrência, ela costuma ser mais qualificada, tá? Por quê? Você não pode olhar a concorrência de um concurso em números absolutos. Ah, o concurso da ESP-SEX teve 150 mil inscritos. Pode ter certeza que desses 150, 5 mil estão estudando sério mesmo, tá? Então, o resto você descarta. No concurso da ESP-SEX, o nível da concorrência é um pouco mais alto. Porque, às vezes, é um cara que já vem estudando há mais tempo, um cara que já tem experiência, um cara que está estudando sério há mais tempo. Isso não quer dizer que na ESP-SEX também não existam candidatos qualificados. Não, muito pelo contrário. Tem muito mais gente se qualificando cada vez mais no concurso da ESP-SEX. Coloca na ESP-SEX, às vezes, ele tem essa característica. Então, é uma desvantagem também clara que eu observo no concurso da ESP-SEX. Beleza, agora você já entendeu tudo isso. Você deve estar querendo saber qual que é o melhor, tá? Pô, tenente, qual é o melhor, a ESP-SEX ou a ESP-SEX, né? Você já entendeu todas essas coisas. E, antes de te explicar isso, eu quero que você entenda o seguinte. O oficial não é melhor do que o sargento. A ESP-SEX, a AMAN, não é melhor do que a ESA. Não é isso que eu quero dizer aqui pra você. O que eu quero que você entenda é que, apresentadas as oportunidades, as vantagens e desvantagens, fica claro pra mim que a formação na ESP-SEX e na AMAN, ela é muito melhor. A carreira do oficial, ela é muito superior à carreira do prazo. Então, eu, né, a minha opinião, a minha visão é que é a melhor opção pra você que tem 14, 15, 16 anos, é o concurso da ESP-SEX. Agora, qual que seria a estratégia melhor pra você utilizar durante aí a sua preparação? Então, vamos supor que você tenha 15, 16, 17, 18, 19, você ainda tem idade pra fazer os dois concursos. O que é que eu faria na sua posição? Eu estudaria focado pro edital da ESP-SEX, então, eu estudaria ali, me baseando no edital da ESP-SEX, adquirindo um curso pra ESP-SEX, por exemplo, e eu faria os dois concursos. Eu não faria somente um dos dois concursos. Eu faria tanto da ESA quanto da ESP-SEX. E eu tentaria a ESP-SEX até estourar o meu limite de idade. Por quê? Porque a ESA você pode fazer por mais dois anos. E se você estiver estudando focado na ESP-SEX, você já vai estar estudando pra ESA. Então, dessa forma, você amplia as suas possibilidades, as suas oportunidades. Você não fica focado somente em um concurso. Estudando pra ESP-SEX, você pode fazer a prova da EAR, você pode fazer a prova da ESA, tá? Você pode fazer outros concursos também, além do concurso da ESP-SEX. Então, essa seria a estratégia que eu utilizaria pra realmente abrir mais o leque de oportunidades que eu tenho pra entrar no exército e seguir carreira. Lembrando que, obviamente, tudo depende, né? Cada caso é um caso. Eu procurei aqui nesse vídeo passar informações pra que você decida o que é melhor ou não pra você na sua vida, tá bom? Mas, né, leve em consideração tudo isso e entenda que é você que tem que escolher o melhor caminho na sua vida. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aqui clareado um pouco mais as informações sobre esses dois concursos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo, tá? Que eu sempre respondo, sempre pego as dúvidas de vocês pra fazer novos vídeos. E não esquece de deixar aquele joinha se você gostou do conteúdo e se inscrever no canal pra ter acesso cada vez mais a conteúdos relacionados à carreira militar nas Forças Armadas, tá bom? Então, fique com Deus. Um abraço, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.